Tô muito desenho de piroquinha Não, eu não vi não Infelizmente, às vezes eu fico assim Às vezes Potif, já sabe qual que eu vou tirar, né? É isso, cara, não entra no prédio Potif, já sabe onde é pra você não cair, né? Já, inclusive tem um cara no prédio Tem um cara no prédio aqui na minha frente, já Ih, travei de paraquedas, ele pegou a arma Eu travei de paraquedas, ele pegou a arma Vai, filho da puta Ah, mano, olha esse jogo, velho Só se esconde, Potif Ah, foi que já caiu, foi que já Ah, foi que foi que não seguiu a nossa calma Caralho, foi que morreu um pouquinho de bengala, mano Nossa, mano Ah, ele tava no outro telhado Eu vou salvar O cara já deve ter avisado os amigos Operação, operação, resgate, backcatch Cuidado, cuidado Sai da frente, satanais Me vê, mas ele vai estar no telhado Ah, otário Boa, Dreze, boa, Dreze Boa, Dreze Operação, resgate, blackcatch, moleque Vai, mano, vai, mano Nino, nino Ô, Funk, tem o Macau Cuidado que pode estar o cara vivo no telhado aqui, Rodrigo Os meninos são bem bravos comigo Tem que já te avisar Pode estar te vendo Pode estar te esperando ali, ó Atrás da guarita do agulho Eu não faria isso Tá não, tá não, atrás da guarita ele não tá não Só se estiver dentro Ele deu muita sorte de ter uma AKM no telhado dele Não deu sorte não, porque ele tomou uma boquinha minha Que porra, mano, ficou triste Eu tinha visto essa AKM na hora que ele caiu, eu falei É, quase sempre tem, mano Quase sempre tem uma arma nos telhados Se você cai, você não vai achar Eu deixei na frente, Funk Peraí que pode ter os amigos dele embaixo Peraí Vai que eu vou te escutando Nice Nice Ó, tem medkit aqui pra tu, mano Eu peguei outro Não, mandei Ó, tem uma cara aqui nessa casa Esse cara mesmo, ele tava de AKM Esse que eu matei Se quiser pegar a AKM, ele tá aqui embaixo, Funk Viu, Driss, tem o Makar dessa casa aqui Tem o que? Makar, Makar Opa, o Makar, eu fico feliz Ó, marquei Eu não lembro qual que pode pra quem eu entrei, mano Não, eu já não tirei todas as casas já, Fih Aqui em cima Aonde? Na do meio? Tem a car? Não, na última Que eu tô agora Caralho 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 Ó, os outros caras caíram lá nas casinhas Que o Sterio costuma lutear Ninguém achou nem uma mirinha aí, mano O Sterio tá... Eu tô com uma 4 vezes Tô com uma 4 vezes Tô com uma 4 vezes O Sterio tá tão zé lutinho Que ele entrou na casa que o Fatih já tava luteando Eu? Nem vi o Fatih aqui, né Ah, porra, tô invisível pra você então É isso? Não, nem vi Não, beleza Ó, alguém droppa droppa uma mirinha pra mim, mano O Sterio tô com 8 vezes lá E munició de 5 se comem que vocês passaram pegando tudo e deixaram só as armas É Ah, não, 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 não Ah, eu tenho que acostumar a não pegar os itens clicando com o botão direito e arrastar, velho Meu Deus Fatihim, já droppa o compensator aí Droppa Faz o que você tiver pra cara aí que me ajude Ó, essa aqui vai te ajudar pra caramba, ó Dropei aí Valeu, falou Cadê os caras? Valeu Falou Falou Até que fechou Achei, foi bem Aaaaaaah Você tava no prédio ainda, Funk? Sério? Tava no prédio Mas a pena é não ir pro prédio, Funk Não se fica no prédio Terraço, filho da puta Mas não fica no prédio, velho Não fica no prédio, nunca se fica no prédio Essa é a lei número 1 do Battlegrounds, mano Amigos, eu tava saindo no prédio, mano É, ele tava saindo pro prédio, pô Tava aqui na fortinha ele Olha o idiota aqui, ó Cadê o cara? Cadê o cara? Viu ele? Cadê? Tô pulando aqui pegando Ele nem sabe Ele tá na direita, na direita, na direita Ele tá esperando os amigos, hein? Fica ligeiro Tá aqui, ele tá aqui Ele subiu no andar de cima, Adrid Vai todo mundo morrer pra esse cara Ué, também tem sentido isso aí, vamos ver A porra Tá jogando um granado aqui, ô Bonitão Tá em cima aqui, Adrid Queridos, falta os amigos dele Deixa eu ficar por fora aqui Pra ficar direito, velho Nossa, caiu um airdrop muito perto da gente, mano Sério? Puta, e fechou em Georgia Pole, velho Mentira Que a gente deu essa pra caralho FUNK É, mano É, os moleques me deram esse porrão por causa desse negócio do prédio Eu também gostava de cair nele E também Soltou o estéreo contra o cara? Deixa eu ficar aqui então, né? Não, não Eu saí Vou pegar uma mira aqui, senão eu não vou conseguir trocar com ele O cara me pegou pelas costas Vamos dar uma mirinha aqui É, o funk tava lá na porta já É, prédio é uma merda, mano Foda, toda hora eu morro nessa porra aqui É verdade, eu nunca morri nesse prédio na minha vida Eu vi ele na janela no segundo andar Não, mas é que squad É que squad cai muito cara nos prédios, mano É, prédio normalmente tem A galera acredita, na real, que tem loot pra todo mundo Normalmente não tem, não O cara tá no prédio ainda, mano? A gente vai ter que subir lá Foda que sem a gente subir a gente vai morrer, mano O cara desceu Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Deitei Tá atrás aqui Analisou? Analisei agora Não era esse não Era Era esse cara sim Ele pulou Ele pulou achando que a gente ia dar mole Caralho Tô abrindo o cara aqui, tá sumindo Opa, desculpa aí, querido Às vezes você deixou uma mochila nível 2 aqui Deixa eu aproveitar Ah, caralho Puta, eu achei pra você aqui, hein Eu tinha uma... Eu tinha uma dois tiros lá Que é, silenciador de um MP? Não, achei uma VSS pra tu aqui Uma VSS e uma no corpo do cara aqui também Oh, e o airdrop? A gente não foi pegar, hein, mano Ninguém foi pegar essa porra Ah, agora a gente já deve ter Não, ele tá ali no canto, velho Ninguém tá aqui na cidade E o silenciador de UMP? O que é? Que silenciador de UMP, mano? Chamava a VSS pra tu Pra Tiff vindo? Tô aqui, atrás de vocês Eita porra! Pera aí, pera aí Oh, meu cachorro RIP! 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 Mais uma mira quatro vezes aqui Você tá precisando, sério? Eu preciso ir pra cá Eu preciso ir pra cá Eu não tenho mira nenhuma Pô, mas esse aí não tinha te ajudado a mira? Não, dei holográfico Dei patifim Ah, porra E eu tava com a mira quatro vezes aqui Então eu tava segurando, porra Não sabia Tem uma moto ali Bora lá pra pegar Uma moto? Madriss, vem cá te ajudar a mira então Cala aí Mas tem mais um time Tem mais um cara, mano Toma cuidado Fiquem ligeiros Aí, tá por aí pela cidade mesmo Bora lá, patifim Não dá orgulho? Vocês vão lá e vão voltar aqui? Sim senhor Ah, mas cuidado aí, sério Não vai citar não, velho O cara caiu pela cidade, mano Eu acho que ele tá nessa casa vermelha aqui na minha frente, inclusive E caiu um time nos galpão, não caiu não? Eu tô aí Isso, faz barulho aí Tem três lugares aqui, depois a gente... Ah, apesar que fechou aqui, né? Ah, peraí Deus Esse pá caiu na água, esse rúbio, sério. Será? É, dá. Não, mas dá pra pegar na água. Então, mas dá pra ver, né? É, dá pra ver. Mas ele boia, nego. Boia, não. Boia, sim. Não afunda, não. Ele afunda. Não afunda, não. Ele fica pra cima. Eu já vi um boiano, mano. Com certeza, ele fica pra cima. É, deve ter caído na água. Olha ele lá na frente. Boiano? Não, ele não boia, não, filho. Já peguei vários no fundo do mar, já. Galera, boia ou não boia, galera? Quem acha que boia, manda um. Quem acha que não boia, manda dois. Cara, eu já vi boiando, Drizzy. Quem tá boiando é tu. O pessoal tá criticando a posição que eu vi na moto, então troquei. Qual a posição que eu tava na moto? Atrás do Drizzy, abraçadinho. Tu desbalanceia a moto assim, né? É, na real o pessoal tava preocupado com outra coisa, mas... O Drizzy, o Drizzy é um jipe aí, vamos pegar ou não? Ah, tu ia servir de escudo pro Drizzy, né? Ou ele pra mim, ué, dependendo de onde a gente vê essa bala. É. É o melhor o jipe aí, mano? É que já fechou aqui, a gente não vai precisar sair muito aqui, não. O Drizzy, me dropa por aqui. Não. Ai, que grosso. Olha essa moto virando. Ah, que diata, que diata, que diata. Ah, que diata. Quer dropar por aqui não, tu? Tá dropado, hein, tu? Deu dano em todo mundo, que bobão. O Tiff, você pode reclamar no meu serviço. Vou procurar uma oito vezes aqui, um silenciador, um pensador. Caiu gente nas casas que eu gosto? É a primeira vez que eu tô com o M16, tô feliz, véi. Fico... Nossa, eu não olho essa. Eu fico feliz. É, não, eu tô de compensador, de quick mag, e quatro vezes. Você não olha só choque, eu acho que é uma cara. Eu já acostumei, no começo também. Eu também acostumei agora. Eu olho pela munição, Funk. Se não tem a munição amarelinha perto, eu já sei que não. Eu vejo que ela é mais fininha só. Cara, no caso. Ah, que delícia. A cara, é. Eu vejo pela munição. Puta, eu tô com o cabecete nível 3 e o colete nível 1. Tô desbalanceado aqui, queridos. Tá pesando a minha cabeça aqui. Eu sou o 1, sim. Oi, 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 oi. Pode deixar um coletinho aí que é pra ele? Ah, eu tô procurando, mano. Tá com o nível 1 também? Tô. Peguei mais uma milha 4 vezes, Telen. Queridos, eu vou me acostumar a arrastar o inventário, tá? Me desculpem. Realmente é... Eu depois vou acostumar tanto a clicar com o botão direito, acostumar a trocar assim de botão. É foda. E eu que no meu vídeo, eu segui a dica de todo mundo de arrastar, né? Fiz isso no vídeo. Aí teve gente dizendo pra eu fazer com o botão direito. Não, arrastar é mais rápido mesmo, oficialmente. Aí não tem nem o que argumentar, mano. É, o botão direito ele faz a mesma animação, mano. De apertar aí. Mas o cara, como o cara tá acostumado a clicar no botão direito, ele acha que esse jeito dele é o certo, daí ele comenta. É, é o clássico, né? O botão direito, em real, você usa pra equipar as paradas. Em vez de arrastar pra cima da arma e tal. É, mais fácil. Se o botão direito já vai automático. Aí já equipa na arma que você tá... Ó, tem um capacete 2 aqui. É isso, eu já faço. De... Quando tu já tá no inventário, eu uso. Porra, nós achamos um colete, tio. Ah, não. É capacete, você falou? É, capacete 2. Xii, achei um óculos da Oakley aqui, filho. Já vou portar. Aí sim, vai ganhar stats. Vamos lá com ele. Nem mochilinha 2 eu não achei. Eu tenho mania de virar a cabeça com o Alt e já entrar mirando. Então, tipo assim, eu viro pra direita, tá ligado? Aí, tipo, eu tô vendo o hospital aí eu miro. Só que nesse jogo ele mira pra onde o corpo dele tá, tá ligado? Essa é a única burrice. Eu preciso desacostumar a usar o Alt. Alguém tá de SKS? Não. Não. Como vocês são de Magic Kit? Eu tô com 1. E 10 empregaduras. Será que eu tô com o Troll aqui que eu tô falando? Foi você, Drizzy? Não. Foi pro lado do hospital, mano. Não é. Tem que andar mais no cover aqui. Oh, detalhe. Tem um cara perdido pela cidade ainda. Não sei se ele quitou, não. Vamos ficar por aqui e esperar o próximo gasto. Vamos. Tô indo no estéreo, só entregar a mira dele. Serinho. Não, eu tenho já. Quatro vezes? Aham. Você quer bala de 5, 5, 6? Sim. Eu tenho 20 aqui. Dá um pouquinho. Ah, tá com 200 agora também. Tô com barra pra caralho. É, mano. Eu só preciso de colete nível 2. Se alguém achar por aí. Essas casas de legendários normalmente tem. Olha aqui em cima, mano. Caralho. Cheio de loot, cheio de mira. Meu Deus. Caralho. O Sérgio ficou muito feliz, né? Olha aqui em cima. Cheio de loot, cheio de mira. Meu Deus. Mano, eu já tô... Eu só preciso de um compensador só pra... Um suppressor. Pra assaltar. Um suppressor ia ser maneiro mesmo. Puta, se eu achasse um coletinho. Um coletinho. Ah, eu preciso de mochil também. Mochil nível 1 até agora. Mochil tô nível 2, tá nice. Não dá nem pra carregar meus lanches. Não precisa pagar lanche. Paga lanchinho. Mais um que é de magic kit. Onde é que o cara foi se meter, mano? É, será que ele kitou ele? Ou ele tá no banheirinho esperando? Porque o círculo fechar aqui, né? É bem possível. Tipo assim, o time dele perder. Eu falo, mano, segura aí. Segure aí que eu parti, filho. Não entendi. Vim lá, hein, filho. Ah, é verdade. Você viu a arma que eu mandei lá? Ou o Funk? Ou o Funk não tá aí? Oi, o Funk tá aqui. Você viu a arma que eu mandei lá? Que arma? Olha aí no Discord e no chat classified. Lá em cima. Chat classified. Tem mais capacete 2 aqui. Meu Deus, fico muito perdido nesse Discord, mano. É, mas é bem fácil de acostumar. É, ele é mais complexo, mas ele é muito mais completo, né, velho. Ele tem muito mais função, mano. É muito insano. Chat classified. Achei. Olha, tem umas casas liteadas aqui que eu acho que não foi vocês que vieram. Eu fui eu, acabei de sair daí. Ah, não, apesar que é o Drizzy que tá ali, deixa eu ver você. Não, não fui ele não. Não, mas que arma Frankenstein é essa aí, Drizzy? É, vai ser a nova arma do Battleground, mano. Sério? Já anunciaram? Tá lá, tá lá no chat classified. Vai ser essa aí e... Vai ser tipo o Vector então? É, eu não sei se é um Assault Rifle, essa porra, mais SMG. E vai ter a Glock e a Automática também. Pô, maneiro. Caralho, não é possível, velho. Só tem colete nível 1 nessa porra. Será que vai fechar pra vocês dessa vez, mano? Não, vai fechar lá pro meio. Lá pro lado de Gat. Vai pegar, eu acho que vai pegar o cantinho aqui da cidade ainda. O cantinho da cidade vai ficar dentro. Pô, se eu entro com vocês, morro no começo e vocês vão até o fim e vencem, isso é considerado uma vitória pra mim? Sim, sim. Até se você sair da partida, você ganha os pontos. Sério? Uhum. Ó, dá pra gente continuar na cidade, só que lá do canto, hein? Agora eu vou comer os caras do container. Bora. É, eles vão passar correndo aí. Piscelinho, piscelinho. Mas vamos já ficar perto, mano. É, também ficaria mais perto. Tô jogando em primeira pessoa, Drizzy. Eu? Não. Nossa, o Spectator bugou aqui, mano. Tá muito bugado. O Drizzy deve estar na mira. É, quando tá na mira é a primeira pessoa. Não, mas é porque tá rodando, tipo assim, aí fica a primeira pessoa e não fica com o ADS, tá ligado? Ele fica, tipo, só a mira colocada, assim. O Castanhari joga em primeira pessoa. Ele fica assim, ó, jogando assim. O Castanhari tem problema, né, mano? O Castanhari joga com a mão ao contrário também. É, ele joga no IJKL. Vê de jogar no WSD. O Castanhari, nossa, ele é muito bugado, mano. Caralho. Nossa. Mano, ele jogando Overwatch é a coisa mais esquisita do mundo. Ele põe o mouse no lado esquerdo. Ele joga uma mão por cima da outra, mano. Ele cruza os braços, mano, pra jogar. Ele cruza os braços pra jogar e se tardar. É ridículo, mano. Que maluco ridículo. Mano, pior que ele é só o Montalvão que usa o mouse de lado, mano. Embaixo do teclado. Sério? Como assim, embaixo do teclado, mano? Embaixo do teclado, ele usa o mouse de lado, tipo, como se fosse apoiar o braço embaixo do teclado. Nossa, Jesus. E o mouse fica de lado, mano. Eu me assustei. Os caras são muito bugados, mano. Não, e para que você fale pro Castanhari, mas tu é canhoto? Ele fala, eu sou canhoto pra FPS. É, ele falou que bate punheta com a direita, mas jogar FPS tem que chegar à esquerda. Que dificuldade, não tem isso, ó. Vocês quer abrir aqui, né? Sim. Ó, tem tiro sul, 195. É lá, 210. Nossa, eu tô muito não aberto, velho. Que merda. Pega uma casinha alta, hein? Que merda, mano? Ai, ai. Vocês vão pegar o care package? 210. Pô, pega esse care package aí, mano. Não, ele tá caindo no meio da treta, mano. Vamos só subir o morro pra tentar pegar os caras nele. Boa. Foda é que vai ter cara pra trás da gente na cidade, mano. Tá tudo bom, vai ser bom demais pro time, mano. Vai ter não, Petit. Ah, parou atrás do morro. Mas não deixa ele jogar pra trás, não, mano. Se não der tiro nenhum... Até agora tá cliente de tiro. Só tem um squad ali. Eu tô achando... Muito perigoso. Muito perigoso. Perigoso demais, gente. Digo mais. Ó, até aberto ali na direita. Sério, sério. Mas fica no negativo, meu. Tá certo. Ó, caiu o care package. Tem uma moto ali caída, mano. Desceu alguém perto dele. Ó, tá vindo carro lá no 150. É, já tem cara aqui, tem cara aqui. Tem duas motos do lado do bagulho que não é de resposta. Ó, o cara aqui na minha frente. W. Beleza, foi. Ó, atrás do carro, atrás do carro. No carro. Atrás do carro, atrás do carro. DTE ele, DTE ele. Ah, atrás do esquerdo e esquerdo em cima do morro. Ah, em cima do morro, em cima do morro. Sério, mano. Tive os carros todos do meu lado. Vai, sério, vai, sério, vai, sério. Boa. Caralho, que susto, mano. Achei que tinha alguém olhando lá em cima. Cara, o cara atrás do carro tá vivo ainda, hein. É, tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá se arrastando. Tem mais um. Tem mais um. Tenta finalizar o cara lá. O que é meu, Drez? Não, tem mais um do time dele, relaxa. Lança umas gran... Não, ele morreu. Tem granada, Drez? Ele morreu, ele morreu. Trás do carro, morreu. Ó, tá vivo, eu vi ele subir. Não, não, não. Eu ganhei aqui agora. Ó lá, ele matou finalmente agora. Mas tem mais um vivo ainda, hein. É, tem que ver onde é que esse maluco tá. Mano, tem que cuidar pra não olhar todo mundo pro mesmo lado quando rolar essas porra, velho. Dá uma olhadinha nesses malucos, eles pegaram o airdrop, né. Acho que eles tavam indo pegar, se vocês podem pegar ainda. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Matei. Boa. Agora foi tudo. Ô, Sterin. Esporralhamos, eu fiquei parado aqui. Vai, que cara merdaço esse, mano. Acho que ele foi lá garantir o airdrop. Tem que lutear os malucos. O deles tá no cara do chão aí, eu vou pegar o do morro aqui. Tem o mira 2x aqui. Tem 4x, car. O que ele tá? Tem car e M4 aqui, hein, mano. Vocês já acharam a caixa, mano? Tá aqui, mano. Tá ali embaixo, tá lá com o Stair. Tô com coragem nela, não. Fechada. Será que alguém vai me mirar e vai me matar? Pera aí, vai que tu vê se tá aberto ou não. 8x, tem uma car aqui. Car e car já tem, car já tem. Pegar só... Não tem como ver, tu falou? Peguei 8x. Não. Só quando você abre ali, vê se já não tem mais nada. Lutearam o cara do carro? Luteou, luteou da montanha. Não, cara eu não quero, não. Eu vou entregar aqui a 8x pra você. Pega aqui. Vem. Nossa, eu tô com muita mira, mano. Quando o cara me matar, ele vai falar Caralho, mano. Esse cara é mó noob, mano. Colecionador de mira aqui. Colecionador de mira esse cara aí, hein, meu. Vai ser uma vez que a gente botou um cara e tinha 4 holográficas, 3 laser. É porque a gente falou isso, então. Mano, eu fui dar spray no maluco ali, o primeiro que eu matei. Sem compensador, velho. Nossa senhora. Vamos avançando, vamos avançando. Com a arma. Com a Scar. Quer pegar o daça? Ela sem compensador, no spray de longe. Puta que pariu. Olha, não vai pra ele estar lá não, mano. Ela faz um 8, tio. Não, mas se o cara estiver andando em formato de 8, tu acerta todos os estilos. Ah, se ele estiver virando mortal. Ah, essas casas abertas aí não dá fim de mim, né? Tem uma parada na frente. Ah, tem um carro parado ali na frente. Ah, então. Mas é respawn. O choque está vindo, hein. Sebo nas canelas aí. Corre! Ah! Eu ia pensar negativo na esquerda aí. Fica meio que duro no choque, porque sempre tem um filho da puta. Fica atrás da pedra. Olha aí. Tem na minha frente. 165. Tem um jeep parado. Tem um jeep parado ali, hein. Jeep parado batido ali, hein. É. Cuidado. Eu vou tentando... Vou circular no choque na colina aqui. Sério, virou minhoca. É, eu estou aqui na sagacidade. Eu vou nesse negativo aqui na frente. Cuidado com o cara do jeep. Estão olhando para trás? Não. Mas o choque... Esse choque é muito forte, mano. É, já está forte o choque. Ó, estou vendo o cara... 120. 120. Dois caras perto da casa azul. Pulando. Beleza. Vou olhar para o outro lado aqui. Ó, na casa amarela. Três malucos. Os três malucos estão parados na casa amarela, mano. Vocês viram se o barco da praia já estava lá? Tem um barco na praia lá. Aí já estava. É para o E. Eles vão entrar na casa. Vamos avançando, vamos avançando. Paradinho, Drill. Paradinho. Está matando o Drill. Eu estou errando a metragem. Ali é 200, Drill. Você está muito parado. Agora acertei. Só mais um. Está fechando no aberto essa porra? Está fechando no aberto, velho. Está matando em cima dele, mano. Vai fechar na praia ali, mano. Fica ligeiro. Olha, eu estou perto de um Jeep aqui na praia. 30 segundos, Drill. Esquece esse cara, mano. É, vamos embora, vamos embora. Matou. Então vamos vir lá na casa amarela, mano. Um deles eu acertei. Eu estou indo de Jeep. Acho que tem um negativinho aqui. Negativinho, pega o Jeep não, deixa eu ter uma atenção para nós velho. Não, relaxa, relaxa. Eu vou longe de vocês. Para eles olharem para mim mesmo. Segura. Deixa eu passar lá perto da casa. Fica, fica, fica. Vai destruir de bait. É, vou meter o bait aqui. Boa, Mati. Cuidado que eles podem chegar agora. Touch on em mim, touch on em mim. Vou pegar o negativo da praia aqui. Ah, já vi, Drill. Trill, 165. 165. Está aqui perto ou longe? Longe, longe. Estão batendo a casa vermelha, casa vermelha, casa vermelha tem. O cara foi para a casa vermelha. Atrás está na casa vermelha. É, atrás da casa vermelha. Está um fora, hein. Mano, estão batendo várias balas nele, velho. Tem cara aqui na amarela também, mano. Entrou na casa vermelha. Cuidado, cuidado que entrou na casa vermelha. Ó, tem cara no meu 105, eles estão nas árvores, velho. Do nosso lado aqui tem, Starr. É, perde a gente, ó. Olha onde eu marquei, eu pinguei a zona onde os caras estão. Eles mocaram a casa vermelha. Eu estou muito sem cor, velho. Foi em vocês, hein, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, Drill. Eles estão aqui dentro, mas não estão engajando na gente, não. Qual é a casa vermelha que você falou com a Chiefer? Ela está ali no 165, essas casinhas que estavam no safe não estão mais. Estou tomando, estou tomando, estou tomando. É das árvores, é das árvores. Eu já vi os caras, eu já vi os caras. E na direção de vocês, tá? Então... Fechou para nós, fechou para nós. Eles vão ter que vir para cima. Nas casas amarelas... Fica aí que eu estou de lado, fica aí que eu estou de lado. Se eles saírem na casa eu pego. Na amarela, você está vendo? Estou. Vai me atirar aqui agora, Drill. Você está vendo a amarela, Starr? Estou, estou vendo a amarela, mano. Vai me atirar agora. Na pedra, não é? Não sei, acho que não. Impressão de ver. Ah, caralho, não deixei no individual, que bom. Estou tomando a direita, estou tomando a direita. Lá da casa vermelha, lá da direita. Certei um. Estou na árvore ali ainda. Dei uma bala no cara, mas não... Estou olhando os caras da casa amarela, hein, mano. Mano, a casa vermelha está atirando em mim. Ajuda aí. É, a casa vermelha, a casa vermelha. Vai, vai, vai. Eu estou sem cover para eles. Eles têm de todas as portas. Pula para a praia, pula para a praia. Caralho, como é que não pegou nenhum? Estou na árvore ainda, sério. Está na árvore ainda, Patif? Cara. O da árvore está lá ainda e o da casa vermelha estão lá. Estão na porta. Ali, ó. Ali, ó, na porta. Ele está de cara, ele está de cara. Está de cara, velho. Tem um granado de gás? Derrubei, derrubei o da casa vermelha. Eu vou tampar a visão deles da gente. Para eu poder me preocupar com o cara da árvore. Está saindo da casa vermelha, está correndo, está correndo. O da casa vermelha. Boa, caiu. Mataram ele. Foi da casa amarela que matou. Eu não consigo acertar ninguém de 4x. Meu Deus, velho. Está vindo um cara do 165. Está correndo no meio do mapa. Morreu, 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 morreu. Matei, matei, matei. Vambora. Falta só um, mano. É um cara da amarela, um cara da amarela. Está aqui atrás da pedra, na minha frente. Está vindo no gás. O gás morreu. Boa, caralho! Ei, rapaz. Aí sim, hein. Nossa, na primeira partida, tio. Na primeira da noite. Pega no meu... Pega nós! Pega nós! Ainda bem que eu já botei um vidinho para hoje. Na puta. Tchau, tchau, tchau.